E qual é o sentimento de voltar para este clube que você tanto ama como ídolo? Estou aqui tremendo. Dois almas, discursos apenas, da barreira, Latheus na mata, fortíssimo! Um ato, um ato, um ato, um ato, um ato, um ato! Eu acho que não foi uma escolha, né? Eu acho que quando eu saí do Itabaiana eu já tinha em mente e decidido isso, que quando eu voltasse para o Brasil, apesar de ter muitas outras ofertas, a gente tenta um ato, principalmente. Todos, mas principalmente eu, no meu coração, sempre escolher a primeira escolha do Itabaiana. O mais marcante, claro que foi o título, em 2005, mas eu acho que teve um jogo especial contra Confiança no Batistão. Eu estava na minha há muitos anos sem conseguir ganhar e acabamos ganhando com 3 a 1. Se não me engano eu acabei fazendo dois gols e o Marcel, um. Também assim que eu acho que o mais marcante, o marcante mesmo, foi aquele grupo de 2005. Isso ficou até hoje marcado e guardado na minha memória, na minha vida, porque até hoje temos um grupo de todos aqueles jogadores que foram campeões em 2005. Quando eu fui campeão, a gente já tinha um bom tempo. Não conseguimos Itabaiana naquela época, não conseguia ser campeão e acabamos sendo. Depois também passou um bom período, de 2005 a 2012. E nesse jogo até eu comentei com amigos meus e familiares que eu estava no Batistão. Acabamos sendo campeão. Eu me senti campeão, naquele dia eu acabei descendo para o campo, comemorando o pessoal. Eu acho que a responsabilidade é uma responsabilidade boa. Eu sou jogador de futebol e eu gosto de desafios. Eu gosto de provar o potencial que eu tenho, que eu nasci para ser a pessoa que Deus me fez ser na vida do esporte, na vida do futebol. E o treinador também, creio que ele veio porque ele sabe a necessidade de Itabaiana voltar a ser campeão. Então, tanto eu como ele e os jogadores que estão lá, creio que vai dar um máximo para esse ano quem sabe ser campeão. É como se fosse uma dívida que eu tenho com Itabaiana. É um sentimento de amor que eu tenho pelo Itabaiana. Eu sempre gosto de comentar que todo clube que eu chego, eu sou mais um, mais um aprendiz. Eu gosto de aprender coisas novas, diferentes. E para mim também agora vai ser uma mudança muito grande. Eu comentei com o pessoal que vou tentar, aquilo que eu aprendi um pouco na Europa, em geral, vou tentar trazer agora para Itabaiana para poder ajudar aos jovens, aos mais velhos também. Mas eu quero trazer uma experiência de quê? De somar e mostrar, fazer aquilo que eu vim para fazer. Que é buscar o título, ajudar a equipe, a Itabaiana, a torcida, principalmente para o clube a ser campeão. O mais memorável para mim, eu sempre tenho o costume de falar que são todos. São todos. Mas creio que o último, que foi contra o, se não me engano, no SSA ou no Alagip. Porque esse é o mais recente da memória. Então, mas para mim, creio que todos. E essa passagem em mim agora, que eu estou assinando com o clube, voltando para Itabaiana, eu posso me chamar a um recomeço. Um recomeço. Estou assinando para a disputa da França e Hispano. Mas ao futuro Deus pertence. A nossa tricolor. Um azul notou. Essa é a frase. Aos jogadores do Itabaiana. Daí o troféu. Daí o troféu. Lindo, maravilhoso. Daí o troféu nas mãos dos jogadores do Itabaiana. E agora conduz junto com a galera. A grande festa tricolor. Fazendo a volta olímpica no estádio Presidente Médici. E a torcida vai junto. Essa torcida que carregou o time durante o ano inteiro. Durante a temporada inteira.